Meio de maio é comemorado o dia das mães, o dia dessa pessoa tão especial que a gente ama tanto, né? E pra comemorar esse dia em homenagem às mamães, hoje eu vou bater um papo com uma super mãe, super avó, super esposa e ó, vou contar mais pra vocês, já tá super famosa nas redes sociais. A minha entrevistada é a dona Sueli Suíta. Boa tarde, dona Sueli, tudo bem? Boa tarde, Cristal. É muito prazeroso te receber aqui hoje. Obrigada. É, nessa data tão importante, né? Obrigada. Que é o dia das mães. Em homenagem às mamães, né? Eu falei certo, super mãe, super avó, super esposa e super famosa, né, dona Sueli? É, famosa, eu não me sinto famosa, assim. Não se sente, dona Sueli? Mas a senhora tem ali vários seguidores que vão ali pra rede social, quer as dicas da senhora, quer acompanhar a turma. Graças a Deus, é uma coisa que foi acontecendo, assim, até mesmo através dos meus filhos, né? É. E eu vejo que é a forma de, assim, eu manifestar também, eu gosto de postar meus filhos, a minha vida do dia a dia, né? O que eu estou fazendo e, assim, eu não me vejo famosa. Mas a senhora faz mais mesmo por prazer, então, né, dona Sueli? Sim, é muito prazeroso. Acabou que virou uma coisa que a senhora gosta de fazer e as pessoas estão adorando ver, né? Sim, isso é... a gente fica feliz por isso, né? E já que a senhora tocou aí nos filhos, que tudo começou ali meio que através dos filhos, como que é mãe ser mãe de famosos, dona Sueli? Porque, assim, o Alexandre tá ali no meio da internet com as dicas dele, Luara toda bonitona, modelo, mamãe agora, Andressa, que a gente sabe aí, mega famosa, né? Super conhecida. Como que é mãe ser mãe de gente famosa, dona Sueli? Olha, não é muito fácil, mas, assim, com o tempo eu estou aprendendo a lidar, né? Porque, às vezes, ficam muitos poços, né? Tem muitas pessoas maldosas, tem as que elogiam, que gostam, mas tem aquelas também que puxam o tapete. Então, às vezes, eu sofro um pouco também. Dona Sueli, vamos lá do início, lá quando a senhora não era famosa ainda, né? Quando a senhora estava lá em Quirinópolis, quando a senhora tinha uma loja de calçados, como que era a vida da Sueli, aquela mulher anônima, casada, que trabalhava? Como que era a vida da senhora lá? Eu abri uma loja, o Alexandre estava com três meses de idade. Bebezinho aí. E, tipo assim, eu levava ele pra loja, ele trabalhava comigo lá, na loja, né? E eu morava um pouco distante, mas aquilo eu não achava trabalhoso, não. Não achava trabalhoso, era prazeroso. E foi uma forma, assim, que era muito gratificante, né? A senhora teve os três filhos lá em Quirinópolis, né? Em Quirinópolis. Alexandre, Andressa e a Luara. Foi lá que eles cresceram. Lá em Quirinópolis. Lá eles cresceram, foram para a escola, né? E, de um certo tempo, veio pra Goiânia pra fazer a faculdade deles. Pois é, dona Sueli. A gente tem um conhecimento de que a Andressa foi a primeira a querer mexer com esse mundo aí da mídia, da televisão, né? Como que foi pra senhora quando ela falou assim, mãe, vou trabalhar com televisão, quero é isso. O Alexandre também já foi crescendo, né? Já estava grande já. E falou assim, vamos sair de casa. Quando cada um resolveu seguir seu caminho. Se não, em realidade, tudo começou através de mim mesmo. Olha! Porque a Andressa tinha sete anos de idade. E, você sabe quando a menina se nasce perfeita, as pessoas começam a olhar e falar, nossa, ela tem jeito de modelo. E, de repente, a mãe começa a ver que realmente tem, né? Aí a mãe começa a correr atrás. É mesmo com o trabalho, com as dificuldades, a mãe começa a correr atrás. Pra ver se é realmente aquilo ali. E, de repente, eu comecei a entrar no meio, né? Aí, viagens. A Andressa, com 14 anos, ela foi Miss Brasil Juvenil, em São Paulo. E foi tão, assim, como aconteceu. Eu passei na rodoviária, a gente ia de ônibus pra Crinópolis, que a gente vinha de uma outra viagem. Aí eu vi um cartaz que iria acontecer o concurso, né? E as inscrições estavam sendo feitas ali, naquele momento, né? Na rodoviária. Aí eu fui lá, fiz a inscrição da Andressa, até mesmo só pra ela participar, né? Interagir e ganhar mais experiências. E aí eu escrevi ela e aconteceu o concurso em São Paulo. E ela veio ser a vencedora entre 40 meninas. Então, aquilo ali já deu uma empolgação maior. Eu pensei assim, olha, tem jeito, né? Mas aí os filhos saíram do ninho, né? A Andressa cresceu, foi seguir a carreira, Alexandre, Luara. E aí ficou a dona Sueli e o seu Itamar lá em Quirinópolis. Ficaram lá sem os filhos. A Andressa, com 17 anos, foi pro Rio de Janeiro. É uma coisa que eu não tive como barrar. Porque se eu corria atrás até aquela idade, então era lá que era o foco, né? Onde ela ia crescer. Não foi muito fácil. E tinha dia que, assim, batia aquela deprê, como diz, né? A preocupação. O Alexandre ia pra Goiânia pra estudar, né? Fazer faculdade. De repente, surgiu na cabeça dele que teria que ir pra Austrália. Ai, ai, ai. Já tava longe. Sim, já tava longe. Ele fica mais longe ainda. Isso, mais longe ainda. E ficou um ano pra lá e eu sou muito amorosa. Eu quero estar sempre junto com o filho, sabe? Em todo lugar, acompanhar, orientar. Então, eu realmente, eu sofri um pouco. A Luara, nessa época, tava com a senhora. A Luara era pequenininha, porque a Luara, ela veio depois de oito anos que a Andressa nasceu. Aí, veio a Luara. A senhora se agarrava a Luara ali, né? Aquele consolo era ter a Luara ali. Era ter a Luara. É tanto que a carreira de modelo da Luara, eu segurei mais um pouco. Pra ela não bater asa. Olha só, gente. Que que mãe faz. A primeira, a senhora deixou aí. A segunda, a senhora deu uma segurada. Deu uma seguradinha. Mas, graças a Deus, ela tá bem empenhada agora. Agora deslanchou, né? Deu uma deslanchada agora. E aí, com os três filhos fora de casa, né? Porque acabou que a Luara também veio pra Goiânia. Sim, veio fazer faculdade de arquitetura. Teve que dona Sueli e seu Itamar, da pista também, voltar pra Goiânia. Então, quando o Alexandre, a Luara, veio, né? Que aí a gente... Mas o Itamar ficava pra lá, pra cá. Então, a gente vinha, passava final de semana, voltava por causa do comércio, né? Mas, quando surgiu os netos, aí a coisa foi mudando. A gente teve que ir desacelerando a loja. E, de repente, eu fechei as portas e falei, tô indo. E aqui a senhora se desdobra com os três agora, né? Andressa, Alexandre, Luara, todo mundo aqui. É, sempre que... Antes eu ficava intensa com a Andressa, né? Aí veio o bebê da Luara, aí eu já desacelerei um pouco. Mas, mesmo assim, quando ela precisa, eu tô junto. A gente junta os três. E tem a Antonella também. Tem vezes que a gente busca a Antonella, que nós teve um tempo com a Antonella também. A gente, primeiramente, foi a Antonella. Porque ela é a mais brilha, né? Só que a Antonella era mais fácil, assim, porque a gente buscava e levava pra Quirinópolis. E trazia pra Goiânia também, né? A gente teve essa caminhada toda com a Antonella, porque foi a minha primeira neta. Pois é, já que a gente tá falando de netos, né? Tem a Antonella, que é a filha do Alexandre. Gabriel, Samuel e agora o Matheus, que é o filho da Luara. Como que é a dona Sueli, a avó? Gente, eu sou muito amorosa. E, assim, eu quero fazer tudo pra eles que é bom, que eu acho que tá sendo bom. Eu não gosto de ver nenhum nem outro chorando. Aí, quando eu vejo um chorando ou, às vezes, algum dos pais bravo, eu já tento dar uma organizada pra ir acalmando, né? A senhora passou a ser muito procurada pra fazer campanhas com as filhas, às vezes sozinha, editorial de foto e tudo mais. Mas como que é pra senhora agora viver esse mundo, onde a senhora é famosa, apesar de não se considerar famosa? É, eu não me vejo famosa, sim. E o que tornou isso aí foi através dos filhos, né? Principalmente a carreira da Andressa, né? E aí se torna mais conhecido, né? Mas eu não me vejo famosa. Eu faço isso com muita naturalidade, assim. E hoje é uma forma de trabalhar, né? A senhora tá trabalhando até. Mas, assim, eu comecei postando os filhos, que eu gosto, porque, na verdade, todo mundo faz isso. Gosta de mostrar a sua família, né? E eu sou muito apaixonada por meus filhos. Dona Sueli, eu pedi que colocassem essa outra poltrona aqui perto da gente. Porque tem uma pessoa que quer entregar um presente pra senhora, porque já que é dia das mães, né? Essa semana, essa pessoa não abre mão de dar um abraço na senhora. Chega pra cá, Alexandre. Olha aí. Feliz dia das mães, minha rainha. Uma orquídea. Você gosta tão pouco de orquídeas, né? Ela é fã de orquídea, Alexandre? Lá no recanto, tem dois mil metros quadrados e três mil orquídeas. Senta aqui com a gente, Alexandre. Já que tem uma... Nossa, olha que linda. Bom gosto. Quer colocar aqui? Dão põe aqui, dão assim. Que coisa mais linda. Como que é a mamãe Sueli, Alexandre? Ah, um exemplo, né? Eu costumo até falar nas minhas redes sociais. Cada dia tem uma história nova dela. Eu gosto muito de compartilhar aí o aprendizado que ela traz sempre. Ela, meu pai. Eu tenho só gratidão por essa educação. Às vezes, um pouquinho duro, tá? É? Oi, mãe. Passando aqui pra tentar expressar um pouco da nossa gratidão por você, se é que é possível. Eu e o Matheus somos muito gratos em ter você com a gente todos os dias, todas as noites. Todos os ensinamentos nessa nova fase da minha vida. Você, sem dúvidas, é uma fonte de inspiração pra mim. Uma mãe só quer ver o bem, quer ver o sucesso e a felicidade dos filhos, dos netos e faz isso sem medir esforços. Muito obrigada por tanto amor. Feliz dia das mães. Te amo, mãe. Oi, mãe. Tô passando aqui pra falar pra você o quanto você é importante pra mim, pros meus filhos. Uma excelente mãe, uma excelente avó, uma excelente esposa. Te admiro muito. E pra dizer que eu já tô com saudade, eu sei que a gente tava junto no final de semana, mas a gente já tá morrendo de saudade de você. Obrigada por ser um exemplo de mulher forte, guerreira. Me inspiro em você. Obrigada. Luara, Andressa, Alexandre, como a senhora disse, são grandes filhos, né? A senhora mostrou aqui pra gente que é uma mãezona também, uma avózona. Eu acho que eu gostei muito de conversar com a senhora, quero agradecer a senhora por nos receber aqui. Obrigada, Alexandre. E eu acho que ficou aí essa mensagem pras mães que se inspiram na senhora, que seguem a senhora, as que não conhecem, passaram a conhecer agora. Que a senhora é, sim, um verdadeiro exemplo de mãe que batalhou, é guerreira, que abre mão de muita coisa pra estar ali com os filhos. E faz o que uma verdadeira mãe faz, o que uma verdadeira avó faz. Uma mãe duas vezes, né? A senhora tá de parabéns. Foi muito bom, prazeroso. Obrigada e feliz dia das mães pra você também e pra todas as mães. Ah, obrigada. Feliz dia das mães.